O Hugo tira de cabeça o Bufarini, a sobra lá na do lado direito, Marquinhos, arriscou perna esquerda! Gol! Leo Arthur de novo Carmona, tocou mais à frente, Hugo, boa devolução, olha o Ítalo na área para o Pedro Carmona, batida! Gol! Tenta o passe, Chaves, posição legal, vem o goleiro, batida! Gol! Gol! Rodrigo Caio enfiou para o Chaves, dominou, foi para dentro da grande área, perna esquerda, batida! Gol! Vem a bola no meio da grande área, o desvio! Gol! Contra quatro, se caprichar faz mais um, Gabriel Leite, Marquinhos passou, Gabriel Leite foi para o chão, é pênalti! Ele, perna esquerda na bola, batida! Gol! Do all that! Do all that! Do all that! Obrigado.